Música Cadê? Eu gostaria de dar aquela farmada de cria, véi Pronto, só isso que eu queria Beleza, beleza, pegamos o gold rapidinho, gostosinho Pegamos uma alma ainda de caneco, galera Itenzinho da ward E poção refil E vou segurar a trinket, acho, véi Por que você tá caindo com os raielos, Dedek? Nós é raielos agora, rapazão Passou dos 300 pontos do mestre ali, nós tá caindo com raielos, beleza? Quindinho, challenger Deve ter challenge do outro lado também, né? Olha lá Aí humilde esse rapazinho, hein, mano? Calma, Clóvis, calma, Clóvis Calma Viver machuca, mano Viver machuca Calma, Nami, você tá tomando muito, Nami Ih, Nami, devagar, véi Calma aí, Clóvis, cadê o Django Desi, será aí? Mano, eu não vi onde o Django Desi startou, véi Eu fiquei pra trás, meu lindo Ajuda eu, caralho Agora mata ela, ó Morri, família Impossível, sai, viu? E o pior de tudo é que ele também vai morrer ou cair, mata todo mundo Cair! Beleza, beleza Isso é bom pro cair Joguei mal, hein, mano? Eu podia ter jogado um pouco melhor Ok, ok Ah, morreu Ah, morreu pro Minion Ah, que isso, véi Dá pra ter sido melhor, hein, mano? Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá ruim, não Mandar um tá ruim, não Olha, eu tô jogando muito bem, véi Nesse Qzinho de cena Papo reto, véi Vamos que dá Pra pegar essa barricada, hein, mano Hum, nice passinho do Clavão, mano Papo reto, Clavão Joga direitinho, véi Será que eu morro igual, mano? Não é possível, véi Não, não aceito morrer aqui, não, mano Ah, tá, mano Achei que eu... Que isso, amigo Achei que eu ia morrer igual, véi Que isso? Tem um Lucy aqui? Por quê? Dei slow nele antes de morrer, pelo menos Quindinho completa, por favor, Quindola Lindo Vem daivar eu, seus Kunk Olha lá Boa, Quindinho Ainda bem que nós temos um Quindinho, mano Mandar um Quindolas pra ele aqui Muito bom poder jogar de cena, assim Sendo folgado, véi É só alguém pegar o Agro, mano Pega o Agro aí, ó O que é isso, doidão? Você acha que vai me matar, mano? Com o Lucy você mata Caralho, Quindinho Caralho, Quindinho Tudo pra salvar o Quindinho, mano Tudo pra salvar o Quindinho Esse flash, viu, mano Caralho, o emoji dele é mó legal, mano Até o emoji do Quindinho é legal, mano Quindinho redondinho, mano Melhor monotipo do servidor, ó Ó, galera, Quindinho Falo com tranquilidade, mano É o melhor, assim, ó Dos monotipos, né Ah, Dudu Okaida Clovão Quindinho, é o melhor Fácil, mano Ele é o Aie O Aie também é muito bom, né, velho Dei o bait, aí, mano Esse aqui tudo é um bait, ó Aí, ó Pronto Baitado com sucesso Agora o Kai incompleto, ali O Lucian miou, provavelmente, hein, velho Acho que ele pega O boneco dele é roubado Aie, garoto Cuidado aí, Kaizão Esse tá meio crime Toma Hum, quase que eu dei predict nele Opa, é 10 Ela pelada é 10 Ela comigo é 10, 10, 10, 10 Pinga não, mano Eu vi que os caras pingou ali Achando que eu tava trolando Confia no Marquinhos Boa, galera Que isso, hein, mano Na moral, velho Nós tá muito no suquinho, mano Ah, esse garotinho Na moral, velho Esse cena é muito forte, hein Flashei mesmo, fi Pra acompanhar o rolê ali, velho Tá maluco, galera Na moral, velho Tô sentindo mó bem, velho Tô jogando muito, velho Tem dragão, hein O Tato? Ou o Manso? Rotei pra dar visão, atualidade Nossa, vai dormir uma nenenzada aqui agora, hein Deixa eu te curar, mano Deixa eu te curar, mano O cara não deixando eu curar ele Foi foda Nice Well played, mano Jogão Você já deixou o like E deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho Nossa, eu tô muito forte, hein, galera Vai ser só instalada aqui agora, hein, mano Tá doido, fi O bagulho vai doer nos caras o auto-attack, mano Não vem, Lilia Não vem, mano Vai ficar ruim pro C, velho Na moral, o negócio vai ficar ruim pro C, velho Não vem Fica de boa Bem de boa Dá pra levar, hein, Quindim Bem de folgada, ó Beleza Vamos, time Pra cima Mano Ajuda aí, Quindim Ajuda aí, Quindim Ajuda aí, Quindim Amor 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 Ihuuu Aqui não, vai roubar minha kill não, safado Vai roubar kill não O brendão folgado, ele gosta de ficar pingando Dragão vai nascer Mas tá todo mundo cagando pro dragão Bora puxar GG então Bora de game Que isso galera, bem jogado Bem jogado Salve Marquinhos Deixa eu ver o dano Top dano da partida 22 mil de dano Placar de visão 68 a 30 Deixa que eu mato Meu Deus Nossa que susto Nossa senhora Imagina eu vou parar lá na PQP Foi quase ainda Ficar feião na foto Na moral ia ficar ruim pra mim Pra não falar 22 mil de dano Pra quem você vai falar Aqui possui experts A princípio A princípio So� Amém A buquinha AtéTI holy